Oh, oh, oh Tá faltando pouco pra eu conseguir te esquecer Só pra você saber Hoje eu acordei e falei um não pro meu querer Só tá faltando ele obedecer E pra falar a verdade ainda falta muito Sonho toda noite com a gente junto Prometi que nunca mais Ia reviver a nossa história Mas o que eu vou fazer? Se o meu coração não tem boa memória Te esquecer, tentei e não consegui E esse amor aumenta cada dia Tá me custando acreditar Que você não vai voltar Te esquecer, tentei e não consegui A verdade é que eu não tô nada bem Dá o medo de saber que você já tem outro alguém Te esquecer, tentei e não consegui E esse amor aumenta cada dia Tá me custando acreditar Que você não vai voltar Te esquecer, tentei e não consegui A verdade é que eu não tô nada bem Dá o medo de saber que você já tem outro alguém Dá o medo de saber que você já tem outro alguém Enxugo meu suor no teu cabelo Me prende com um jeito tão faceiro Que eu fico louco ao te ver no espelho Me beija com um sabor gostoso Te esquecer, tentei e não consegui Te esquecer, tentei e não consegui Me liga, me xinga Me xinga, me xinga Me xinga, depois quer voltar Só sei que é tanta emoção Que explode o coração Que explode o coração E o desejo inflama E assim em cada relação E assim em cada relação Me prendo em tuas mãos Me prendo em tuas mãos Quando estamos na cama Meu amor Meu amor Obrigado.